Perguntaram, Exu muito irritado com sua matéria pode machucar ou fazer algo pra prejudicar? E aí nós temos aí, ó, 67% das pessoas responderam que não. Porém, 33% disseram que sim. Sejam bem-vindos. Aqui no canal Umbanda Vamos Falar, eu sou a Leide. Eu sou o Leobatu, que já vou pedir aí, como sempre, né, quem já é da casa já sabe, tem que deixar o like aí, tem essa mãozinha assim, ó, joinha, deixa o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho, nosso canal. E quem ainda não é inscrito, a gente vai pedir aí pra se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e não vai perder. A gente, né, fica assim um pouco, é, preocupado, né, ainda com a visão, entendimento ou mal entendimento que as pessoas têm das entidades de Umbanda, principalmente, dos Exus. Ou seja, vamos lá, a maioria disse que não, legal, mas ainda assim, 33% é um bom número, né, de pensar que uma entidade, um trabalhador da caridade, que é assim, que são os trabalhadores da Umbanda, ficam irritados, né, ou seja, tem comportamentos humanos, materiais, como nós. E ali, machuca ou faz algo pra prejudicar. Se a gente colocar aí mil pessoas, nós temos 330 pessoas acreditando nisso. Gente, olha só, isso é um pensamento ultrapassado e equivocado em relação aos nossos Exus, tá, o Exu tem a sua forma muito peculiar de trabalho, mas são entidades de evolução. Então, muitos Exus até, até são, é, vamos botar assim, né, convidados pelos planos superiores para trabalharem na luz, trabalharem até como caboclos ou pretos velhos, porque são espíritos que têm um grau de evolução muito grande e de acordo com seus trabalhos, de acordo com as suas experiências, suas vivências espirituais, eles recebem esse convite, né, para poder trabalhar de uma outra maneira. E muitos deles, às vezes nem aceitam, preferem continuar na sua forma de trabalho, amam o que fazem, tá. Então, de forma alguma, é, um Exu machucaria uma pessoa, tá, ou prejudicaria uma pessoa. O que pode acontecer é a própria pessoa se afastar dessas energias, se é que elas um dia se aproximaram delas, e aí abre o campo para o negativo, e aí o negativo faz isso. Ou então, tem muitas pessoas, né, que têm esses conceitos, criam o animismo e ela própria faz algo para mostrar que o Exu dela é brabo, que não sei o que, uma forma de vaidade, é capaz até de fazer algo contra ela própria, para dizer que foi Exu, para dizer que tem Exu pra caramba. Essa é a nossa visão. Né, Leide, você também pensa assim? É, eu ainda fico um pouquinho, né, espantada quando uma pessoa vem e coloca o Exu como o diabo ainda, o demônio, o castigador, né. O Exu, sim, ele pune, mas ele pune o mal, né. E não é porque uma pessoa, às vezes, cometeu um erro, que ele é má, né. Às vezes só errou, às vezes estava confusa naquele momento, e errou, fez uma besteira. Então, os Exus, ele vem ali numa abordagem totalmente diferente, que às vezes tem gente que não consegue ir pelo bem, então tem que ter uma rigidez ali, mas de forma alguma vai prejudicar a vida de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, são trabalhadores do bem, trabalhadores da Umbanda. Isso, pra mim, assim, no meu ver, não existe, né. Exu não é um anjo, mas Exu não é a pior coisa do mundo, ele não vai passar por cima de nada. E tudo aquilo que vem fazer contra você, gente, vamos procurar entender o que essa manifestação é. Se é um obsessor, você é algo da sua cabeça. Tanto você acreditar que o Exu, ele faz o mal também, tem gente que diz, ah, o Exu faz o bem, mas também faz o mal. Não, ele não faz o mal. É, isso eu ouvi muito já. Ele pune o mal, ele é contra o mal, ele aprisiona o mal, né. Ele, ele, ele retira o mal. Então, não, ele nunca vai prejudicar ninguém. Eu já ouvi falar, ah, não, porque eu discuti uma vez num terreiro com o Exu, não ouvi, e aí do nada bati com o carro. Gente, imagina, né, às vezes a pessoa tava tumultuada, a pessoa acreditou tanto naquilo, que tanta coisa ruim se aproximou dela e fez com que acontecesse. Aí a pessoa culpa quem? Não, Exu. Nós nos afastamos dele, nós saímos. Eles tão sempre guardando o nosso caminho, protegendo a gente do mal. São ótimos conselheiros, né, ainda mais quando a gente tá dando aqueles vacilos, aquelas erradas. Então, eles chegam ali pra nos colocar num caminho certo, né, talvez por se vincularem. Essa imagem marginalizada, né, da sociedade, você quando pensa no Exu, você pensa em quê? Você pensa num, você não vincula muito essa imagem carinhosa do Exu, né, você já pensa numa menina, numa mulher de programa, uma mulher da rua, um homem severo, que faz muita besteira. Você já vincula essa imagem. Sim, são entidades que tiveram uma vida na terra, uma vida de erros, cometeram vários erros. Eles foram pra um plano inferior, se redimiram, né, tiveram que se arrepender, mas não é arrependimento, ah, me arrependi. Não, é um arrependimento mesmo, um arrependimento que do alto é entendido aquilo e dado a eles uma oportunidade de redimição pra que eles pudessem trabalhar e trazer pra gente uma linda mensagem de como eles erraram, que não gostaria que a gente errasse também. Então, não, não concordo que Exu vai machucar ninguém. Inclusive, a gente falou aqui do livro, tá aqui, o Guardião da Meia-Noite, é um livro que fala muito bem sobre isso. Isso aqui fala a história de um Exu, né, de um guardião, guardião da meia-noite, e conta a história na vida dele. Ele teve muitos erros, ele fez muita besteira. E daí ele sofreu pra caramba no plano inferior, se arrependeu de verdade, né, foi visto isso, porque é visto por dentro da alma, da pessoa, do espírito. É visto isso, viu o arrependimento dele, ele recebeu uma oportunidade de trabalhar e hoje ele traz, gente, palavras do bem, traz a caridade, traz pras pessoas mostrando que aquilo tá errado, pra ela não cometer aquele erro, porque senão ela pode se ferrar também, né, na vida. Pois é, inclusive a gente tem aqui, tá, num dos nossos vlogs, nos primeiros vlogs, né, a gente fala sobre cobrança de santo, né, que foi uma pergunta que fizeram até numa live, se é mito, se é verdade, a gente fala um pouquinho sobre isso lá nesse vlog, depois vocês pesquisam lá, cobrança de santo. Quando se fala em cobrança, né, no sentido severo da coisa, é como um pai cobrando do filho, né, olha só, se você não passar de ano, se você não fizer o devido de casa, né, você não vai ter isso, né, se você fizer isso errado, você vai ficar de castigo, não vai ter televisão, não vai ter... Então, assim, as entidades, elas têm também as suas maneiras de nos orientar, entendeu? Então, algumas coisas pra gente pode parecer até que é um castigo, mas na verdade é uma forma de aprendizado. Mas nada, nada no sentido, assim, agressão física, levar a pessoa pro buraco, isso aí é a própria pessoa que entra nesse caminho. Ela se afasta dos guias de luz e ela entra nesse caminho. A entidade em si, ela não é responsável pelos atos da pessoa, as entidades não são responsáveis pelos destinos de ninguém. E fique à vontade também que eu puder sugerir temas de vlogs, tá, fazer perguntas, coloca lá no direct do Instagram, que a gente, né, vai tá sempre selecionando aí coisas boas pra tá trazendo aqui pro canal. Então, vem na fé! Um, dois, três, axé! 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 Obrigado.